Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como mudar a foto do seu perfil do WhatsApp através do WhatsApp Web. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, primeiramente eu já loguei o meu número de celular aqui no WhatsApp Web, tá? E eu venho aqui no canto esquerdo, nessas três bolinhas aqui em cima, em mais opções. E eu venho aqui em configurações. Em configurações eu já tenho uma foto de perfil, certo? Eu clico nela, e aí eu clico novamente e eu vou em carregar foto. Aqui eu procuro a foto no meu computador, no caso está na minha área de trabalho. Eu dou um duplo clique, seleciono mais ou menos a forma que eu quero, e eu venho aqui nesse tiquezinho. E pronto, a foto de perfil já foi definida, certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau tchau!